Vamos para o 11 contra 11, então, para a gente ver individualmente quem é melhor nessas duas equipes. Começamos com Campanha e Ederson. Quem é o melhor goleiro, Vitor Sérgio? Só para fazer uma correção, falei que o Brasil já ganhou três da Argentina, na era Tite, três vezes da Argentina e perdeu duas. Então, só para deixar claro que até contra a Argentina ganhou três vezes. Cara, acho que não tem nem disputa aí, né? Acho que o Uruguai vive aí um problema no gol, assim, o Campanha é um veterano, não tem ido mal, mas o Ederson é mais goleiro. Ederson, para você também, certezas? Ederson, Ederson, goleiro gigante europeu, também não tem muita discussão, acho que é bem claro, Ederson. Aqui até havia uma discussão, né, em algum momento, Prédio, do Alisson ficar no banco dessa vez, mas ainda assim, o Ederson leva adiante do Campanha para você também? Leva, e levaria contra o Musleira também. Então, o Campanha é bom goleiro, mas eu acho que o Ederson é melhor. Boa. Prédio, com você agora para a gente começar na lateral direita. Cáceres ou Danilo? O Cáceres está na Fiorentina agora, tem experiência de Juventus, tem experiência de Seleção. E o Danilo, até agora, precisa me convencer. Cáceres. Cáceres é o voto do Prédio. Ô, Vitor Sérgio, você vai de quem? Cáceres ou Danilo? É, o Danilo, ele tem até funcionado bem como terceiro zagueiro, né, na Seleção e na Juventus, e é curioso que o Cáceres é mais zagueiro do que a lateral e tem funcionado bem como lateral. Então, eu vou, diante disso, eu vou votar no Cáceres, mas sem muita empolgação. Entendi. E aí, certezas, Cáceres ou Danilo? Vai ser 3x0 ou 2x1? Cara, eu vou, tipo assim, nenhum enche meus olhos, vou ser sério aqui, ô, Tainá. Posso ver? Não fico, hoje tem jogo e, pô, hoje tem Cáceres. Não é, não é assim que funciona, não tem nada. Eu vou de Danilo porque, pela carreira, pela carreira Danilo. É, também, Cáceres não merece ganhar de 3x0. É, não é virar baile. Você fala assim, ah, quem que você quer no seu time? Eu escolheria o Danilo. Tá, entendi. Então, por enquanto, a gente tem Ederson e Danilo, dois brasileiros. Certezas, você começa com os nossos zagueiros. Ederson e Cáceres, não? Opa, Cáceres, é, tô louca. Você só que votou no Danilo, tô bem louca. Você vai de Jiménez ou de Marquinhos? O Douglas Silva comentou, volta, Cafu, que é isso, que os caras tão, os caras tão de brigada. Marquinhos, por favor. Marquinhos, temporada absurda no PSG, na temporada passada. Marquinhos, os maiores zagueiros do mundo. Pra você, Pretzel? Jiménez ou Marquinhos? Pra Marquinhos, gosto do Jiménez, mas Marquinhos. Eu gosto bem do Jiménez. Pra você, Vessi, Jiménez ou Marquinhos? Eu acho, é, acho nivelado muito por cima, mas acho Marquinhos um pouquinho melhor, então vou votar no Marquinhos. Então tá, então Marquinhos, levando essa por enquanto, dois a um, a coisa está, é, bem nivelada. Godin ou Thiago Silva, Vitor Sérgio? É, dois veteranos, dois experientes, é, pelo momento, né, um tá jogando no Cagliari bem, o outro tá indo bem a ponto de ser votado como um dos melhores do ano na Premier League. Por isso, Thiago Silva, né, mas Godin jogou muito bem durante muito tempo. Thiago também. É uma bela dupla, né, Godin e Jiménez. Pra você, ou, Certezas, Godin ou Thiago Silva? Cara, eu sou muito fã da carreira do Godin, né, eu gosto muito do Uruguai de forma geral, porque tem coisa ali com Botafogo e tal, mas não dá, não dá não. Acho que o Monstro, o Monstro é um pouquinho melhor ainda. Tá um pouquinho melhor, né, hoje em dia. É, e eu acho que de carreira, Pretzel, se a gente levar em conta, Godin ou Thiago Silva, você também iria de Thiago, se precisar levar isso em consideração, só? Você tá igual o Luiz Felipe, Tainá. Você quer induzir o meu voto. Eu tô induzindo, mas você quer induzir, você é espetacular. Sabe por quê? Porque sabem da sua incoerência e sabem que você é uma pessoa também que induziu quando vota. É isso, pô. Ela não tentou me induzir, não tentou induzir o certinho. Mas você, ela sabe que você vai flertar com a incoerência, aí ela tenta tirar o lado certo, é isso. Aliás, depois da tua tese das seleções europeias não gostarem de amistosas, a Anvisa me mandou uma mensagem aqui querendo a criação de um remédio contra a incoerência. A gente já tá tentando arrumar isso aí também, viu? Agora, eu adoro indução de apresentador, eu adoro. Você sabe como é que é feito o remédio, vacina, né? Você usa o veneno do que você quer combater. Tirar o seu sangue. Eles vão tirar o seu sangue. Tá certo, tá certo. Essa foi boa. Essa foi boa, Dr. Vitor, essa foi boa. Agora, entre Godin e Thiago Silva, deixa eu ver, eu vou analisar o melhor retrospecto em seleção. Fico com o Godin. Mas olha ele, viu? Eu tentei levar ele pra um lado e ele, pã, me deu a curva e foi pro outro. Então, de qualquer forma, vai Thiago Silva aqui, porque foi 2x1, mas o voto do Pretzel foi no Godin. Na lateral esquerda, Pretzel, você vai de Oliveros ou Renan Lodi? Ah, o Renan Lodi é a melhor descoberta da era Tite. E joga tanto de lateral como de ponta esquerda. Eu só acho que ele precisa melhorar a marcação. É claro que ele é jovem ainda, né? Quando ele joga pelo Atlético de Madrid também, ele deixa generosos espaços às costas. Então, eu acho que ele precisa melhorar um pouco a volta pra defesa. Mas ele é a grande novidade hoje da seleção, Renan Lodi. Boa. Pra você, certeza... Não, mentira. Pra você, Vitor Sérgio, antes. Oliveira ou Renan Lodi? Renan Lodi. Renan Lodi. Renan Lodi é uma das coisas que tá funcionando na seleção, tá dando certo na seleção. Ainda precisa de alguns ajustes, esse posicionamento do Renan Lodi já partindo como ponta. Acho que o time ainda precisa entender um pouquinho melhor o próprio Renan Lodi, entender como funcionar, né? Porque uma coisa é o lateral evoluir, se projetar com a sequência da ação. Outra coisa, ele já tá lá. Mas é Renan Lodi. Ô, Vé, esses dias o Mauro Betting fez uma comparação do jeito que joga a seleção com o jeito que joga o Galo do São Paulo, com o Marana também, muitas vezes, bem espetado, assim, aberto na esquerda. Você faz essa comparação também? Você vê essa similaridade? É, eu vejo, não é assim, mas eu vejo mais o Arana se projetando com a sequência da jogada do que o Lodi. O Lodi, muitas vezes, antes da bola chegar ou minimamente ter chance de chegar, ele já tá lá. E o Arana, geralmente, ele tá mais avançado do que um lateral, ele tá ali na região do meio campo, na altura do grande círculo ali, pra ele avançar. Eu acho que isso faz diferença pra quem tem velocidade e pra quem tem dinamismo. Boa, então, o Renan Lodi vai se fizer a comparação, votou no Renan Lodi. Tainá, eu sou anti-hipocrisia, vou ser sincero aqui. Eu nunca vi um jogo do Oliveira, eu não vou mentir aqui, não tenho noção, passou do meu lado uniformizado, não sei quem é, tô falando sério. O Renan Lodi, por outro lado, eu já vi alguns jogos, eu gosto de futebol dele, então vou de Renan Lodi, assim, mas, assim, não sei de nada, ah, esse cara, rápido, não sei, vou Renan Lodi. Se falasse assim, o Botafogo tá contratando o Oliveira, você ia até acreditar. Não, acreditar e ficar empolgado, porque falou espanhol, já quero no Botafogo, né, mas, de forma geral, não tenho noção, velho, se eu vou ser sincero aqui, vou mentir pra você, não vou iludir a urgência. Oh, certeza, Zaz, Bentancur ou Alain, aqui tem uma dúvida, né, o Alain sentiu algumas dores e tal, pode ser que não jogue hoje, mas deve fazer um teste ainda no vestiário, aquela coisa toda, se não for ele, vai ser o Arthur, mas vamos com ele aqui, tá, na nossa disputa, Bentancur ou Alain? Pô, eu, cara, eu gosto muito do Alain, sabia? É um cara que eu gosto muito do futebol dele há muito tempo, desde o Vasco, eu achava ele bem, bem maneiro, maneiro, assim, bem bom jogador. Eu vou no Alain porque, pela afetividade, que eu gosto dele de verdade, assim, há muito tempo. Tá, entendi, eu gosto, assim, desses votos com o coração também. É, você, você, ô, Précio, Bentancur, ô, eu tô falando Bentancur, que nem a Clarinha fala, né, Bentancur ou Alain, ô, Précio? Eu vou ficar com o Bentancur, eu acho que ele é bom jogador, dá pra dizer que é de uma nova geração uruguaia, vai bem na Juventus, titular, o Alain, eu, por exemplo, o Alain contra a Venezuela, achei que foi um dos caras que tentou alguma coisinha, pelo menos, diferente, mesmo sendo um jogador do meio pra trás, de vez em quando. Então, é um cara que tentou alguma coisa, mas ainda assim eu vou ficar com o Bentancur. É, pelo que eu tô vendo aqui nos comentários, a maioria tá indo com o Alain, mas tem algumas pessoas indo com o Bentancur, aí tem uma galera que fala que no Thiago Maia, Thiago Maia até tá machucado, né, agora no Flamengo, é, a maioria tá indo no Alain. Vitor Sérgio, você precisa decidir esta parada, você vai de Bentancur ou Alain? E decido com tranquilidade, embora o Alain esteja num bom começo no Everton, acho que que o Bentancur hoje é um jogador que se exige mais dele na Juventus e ele tem correspondido e no Uruguai é um jogador muito importante, é um jogador importante hoje pra uma batalha de meio campo, forte fisicamente, sai pra jogar, bate de fora, então eu acho que o Bentancur chega num momento melhor. Inclusive, o Tainá, tu falou do Thiago Maia aí, que tá machucado, informação do Mauro César, que o Flamengo tá de olho no Jonas, que era do próprio Flamengo, pra suprir aí a ausência do Thiago Maia. Ele não acertou com o Botafogo? O Botafogo também tá de olho, mas o Flamengo aparentemente tá querendo atravessar, pegar. E entre decidir o cara ir pro Flamengo com o Botafogo, eu não vou falar mais nada aqui pra não me comprometer com o Torso Botafogo. Vitor Sérgio, Torreira ou Douglas Luiz? Torreira ou Douglas Luiz? Você tá falando aí dois jogadores que... O Torreira tem mais tempo de seleção uruguaia do que o Douglas Luiz na seleção brasileira, mas os dois apareceram nos últimos jogos, né? O Torreira na outra data FIFA não tava como titular, veio nessa, jogou bem contra a Colômbia, mas acho que o Douglas Luiz tem sido o fator novo ali no meio. Não foi bem contra a Venezuela, tomou um cartão, até foi substituído, não foi bem contra a Venezuela, mas os jogos anteriores ele tinha sido a grande novidade da seleção. Então, diante disso, assim, é equilibrado, jogadores com perfis um pouquinho diferentes, mas eu voto no Douglas Luiz. Ele tava dando muito passe, né, contra a Venezuela e coisa simples, assim. Ele tava muito nervoso, não sei se... Poxa, mas ele já tinha ido bem na outra convocação, né? É, mas talvez agora ele entrou, não sei, tô falando bobagem, posso estar falando bobagem, provavelmente não, mas pode ser que ele tenha falado, pô, me elogiaram, vou tentar mais coisa, vou tentar fazer, não sei, sei lá, de repente, e tem errado um pouquinho mais. Pode ser. É Torreira ou Douglas Luiz, ou certezas? Cara, eu vou no Douglas, porque eu acho que hoje em dia ele é bem equilibrado, mas eu acho que no futuro ele tem uma prospecção de carreira melhor do que o Torreira. Então, eu vou no Douglas Luiz. Douglas Luiz já levou, ô, Pretzel, eu não vou te induzir, você fica à vontade quando eu voto Douglas Luiz ou Torreira? Eu sempre gosto de ironizar, né, Tainá, então fique à vontade sempre, sabe? É uma honra você tentar induzir, sem dúvida nenhuma, ao contrário do Luiz Felipe, né, que escorrega de vez em quando, né, mas eu vou no Torreira. Olha aí, lá vai ele de novo, tá vendo? Ele tá indo contra vocês tudo. Douglas Luiz, então, vai passar mesmo que o Pretzel tenha votado no Torreira, porque já tava 2x0, então foi 2x1. Nandes ou Everton Ribeiro, Alexandre Pretzel? Sabe que o Nandes, Nandes no Cagliari, eu acho que é um desperdício, nada contra o Cagliari, mas já desrespeitando, eu acho que o Nandes é... Olha, o Cagliari Brasil vai criar um... Eu não sei se já tem esse perfil, mas já... Com certeza tem, com certeza tem, coisa de... Olha, tudo mudo quanto a você, hein, velho? Eu comentei o jogo Cagliari-Fiorentina, não, Cagliari-Sampdoria, 2x0 Cagliari, o Nandes jogou muito, jogou muito, e até eu fiquei, eu e o Vitor Lopes na transmissão, eu, pô, esse cara podia estar num time maior, nada contra o Cagliari, né? Ih, agora já é. Agora já é. Então, é o seguinte, ó, Nandes, na seleção, Nandes ou Everton Ribeiro? Nandes, na seleção. Ó, eu olhei aqui, o Cagliari Brasil ainda não tem. Não tem? Não tem. O último mano-a-mano que a gente fez no YouTube do Esporte Interativo, a gente chegou à conclusão que não tinha nenhum Rabiô Brasil. O Rabiô Brasil... Tem sim, o Vest, tem sim, cara, tem... Eu vou além. Você procura no Twitter, tem mais de três. Cagliari Brasil? É verdade. Cara, quando a gente faz o Highlights, eu e o Casimiro, quando a gente faz o Highlights na Champions, a gente sempre pega o time horroroso... Eu olhei cinco. É, não, a gente sempre faz o time horroroso e vê se tem a página do Brasil. Bom, então... A gente achou um perenque vários do Brasil, pô. A partir daí... É, aí... A partir daí tem tudo. Vem aí a mensagem do Cagliari Brasil. Esse Prétson não sabe nada. É, sabe nada. Agora no mano-a-mano a gente fez e não tinha o Rabiô Brasil e criaram. Hoje já tem a página do Rabiô Brasil. É o cúmulo. Vitor Sérgio, você vai de Nandes ou de Everton Ribeiro? É curioso que os dois jogaram muito bem. O Nandes jogou muito contra a Colômbia, cara. Muito. Inclusive, a Colômbia... O Uruguai faz um a zero com cinco minutos num roubo de bola do Nandes espetacular, que ele bota o Cavani na cara do gol. E o Everton Ribeiro, pra muita gente, foi o melhor em campo contra a Venezuela. Então, assim, acho que é um duelo equilibrado, mas acho que o Everton Ribeiro vem jogando mais até pelo papel de mais possibilidade de decisão. Então, eu voto no Everton Ribeiro. Então, Pedro, certezas, decida o senhor, Nandes ou Everton Ribeiro, quem leva essa? Cara, eu vou de Nandes, sabia? Porque o Cagliari é gigante, é um time gigante. Não, eu acho que eu voto pelo futuro, né? Daqui a cinco anos, eu acho que o Nandes vai estar explodindo na Europa. O Everton Ribeiro, daqui a cinco anos, vai estar no fim de carreira. Então, eu acho que vai se tornar um jogador maior do que foi o Everton Ribeiro. Com todo o respeito do Everton Ribeiro, eu vou de Nandes. Então tá, então o Nandes passou aqui. Bela Cruz ou Richarlison, certezas? Pô, eu sou muito pombo, mano. É porque eu voto com coração, Tainá. Eu não vou mentir pra vocês, não, tá? Eu também, eu também. Eu voto com coração. Eu acho ele um excelente jogador, se envolve em pautas além do futebol. Isso conta muito. Então, eu vou de Richarlison. Richarlison ou Dela Cruz, Alexandre Pretzel? Dela Cruz é irmão do Carlos Sanches, né? Eu sou fã do futebol do Sanches, só que o Sanches já passou um pouco do tempo, que tá machucado até. E o Dela Cruz é titular absoluto do River Plate. Inclusive, até o Atlético Mineiro já teve interesse. Outros times também. Mas eu vou ficar, assim, na bola, na bola, apesar da importância do Dela Cruz. Eu acho que o Dela Cruz joga mais no River do que na seleção. Então, eu vou ficar com o Richarlison. Então, o Richarlison já levou essa. Vitor Sérgio, você quer dar um votinho pro Dela Cruz ou é 3x0? Eu acho que os dois ainda podem jogar mais pela seleção. Os dois. Os dois. Acho que o Richarlison também. Mas acho que o Richarlison já fez mais pela seleção do que o Dela Cruz. O Richarlison hoje joga num nível de exigência dentro de uma Premier League maior que o Dela Cruz. Então, voto nele. Mas acho que os dois precisam mostrar mais com a camisa da sua seleção. É, aqui nos comentários, a maioria está indo no pombo. E foi ele mesmo que passou nesse nosso 11 contra 11. Darwin Nunes ou o Gabriel Jesus ou o Vitor Sérgio? Então, o Darwin Nunes é o novo xodó do futebol europeu. Todo mundo olhando, o Jorge Jesus já falou que já está se preparando para perdê-lo numa janela de transferência. Um fenômeno de atacante contra a Colômbia entrou aberto ali. Mas acho que o Gabriel Jesus está mais testado, está mais aprovado, tem mais história com a camisa da seleção. Já joga numa Premier League, já gera impacto em Champions. Então, acho que é... Hoje, votando hoje, é Gabriel Jesus. O que vai ser daqui a cinco anos, talvez o voto possa ser diferente. Boa. Pra você, certezas? É, também, daqui a cinco anos pode ser diferente, mas acho que daqui a cinco anos o Jesus ainda vai estar melhor que o Nunes. Então, eu vou de Gabriel Jesus. E aí, Prédio, 3 a 0? Ah, eu gosto muito do Jesus. Eu acho que o Jesus, no jogo contra a Venezuela, ele morreu de fome. O cara não recebeu uma bola. Uma bola. Foi um negócio até constrangedor, na minha opinião. Um jogador desse nível, praticamente, não foi acionado, né? Ah, mas a Venezuela marcou bem. A Venezuela joga retrancada contra o Brasil há 50 anos. Há 50 anos que ela joga retrancada. Não foi nenhuma novidade. Então, Gabriel Jesus. E aí, pra gente fechar, Prédio, 11 contra 11, Cavani ou Firmino? Eu achei que tu ia dizer Cavani, ex-jogador do Grêmio, e Firmino. Mas não, viu? Vamos, Cavani do Manchester United. Desnecessária. Por que desnecessária? É apenas uma simbologia do nosso estado. Apenas isso. É, pô, apenas isso. É duro a gente ter identidade, né, Tainá? Não é fácil, né? Mas, então, entre Cavani e Firmino, eu vou ficar com o Cavani. E acho que o Firmino é mais Liverpool do que seleção. O Firmino ainda tem que provar. Provar, não. Tem que jogar mais na seleção. Repetir o desempenho de Liverpool na seleção. Tá. É, certezas. Você vai de quê aqui? Cavani ou Firmino? Ah, complicado, hein? Eu vou de Firmino, cara. Eu vou de Firmino. Acho ele, acho ele muita, muita bola. Acho que na seleção ele, de fato, joga menos do que joga no Liverpool, mas eu acho que, sei lá, eu sinto que tem uma implicância com o Firmino na seleção. É, porque eu acho que ele é, eu acho ele muito bom mesmo. Por mais que o Cavani seja mais pro Uruguai do que o Firmino é pra seleção brasileira, bem mais, eu vou de Firmino. Empatou, eu tô vendo nos comentários a galera dividida. É, Cavani, Bob, Firmino, Firmino, Cavani, Cavani, Firmito, vem até. É, o Pedro Ferreira zoa aqui, Cavani, ex-jogador do Grêmio. É, o Thaíro são perguntar, Cavani ganhou o quê? Mas tem muita gente indo no Cavani e muita gente indo no Firmino. Vitor Sérgio, você decide esta bagaça. Ah, então, se você olhasse e falasse assim, se a seleção brasileira utilizasse o Firmino como ele melhor foi utilizado no Liverpool, seria Firmino. A seleção brasileira usando o Firmino como um centroavante, o Cavani é mais centroavante que o Firmino. Então, meu voto é no Cavani, acho que pra mim tá muito claro, né? Se o Tite conseguisse usar o Firmino do jeito que o Klopp usa, eu votaria nele, mas ele não usa. Ele usa como um centroavante ou espera isso, ou quer isso, ou não temos certeza se ele quer isso ou quer o outro, ele não consegue fazer, mas, enfim, pra centroavante é Cavani. É, e o momento do Firmino no clube também não é bom, né, o Vess? É, então, especificamente agora... Agora? Não é bom nem no Liverpool, né? Mas, que aí, pô, sei lá, são 10, 15 jogos, então, eu ainda tô dando essa possibilidade da gente olhar o melhor Firmino do Liverpool, não é utilizado assim na seleção, entendeu? Então, e é curioso, né, até hoje eu tava vendo uma das artes que a nossa equipe faz, nossa equipe de arte da show aí, e é exatamente isso, né? Na seleção, 3 jogos, 3 gols, no Liverpool, 12 jogos, 1 gol, né? Então, assim, hoje, na verdade, o Klopp quer que ele quer receber no Liverpool com o Firmino da seleção, não é o contrário, não. É verdade, por muito tempo foi o contrário, né? Ó, ficou assim o nosso time, tá? Ederson, Cáceres, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge, então, na nossa defesa tem só o Cáceres do Uruguai, aí o meio campo começa com o Bentancur, Douglas, Luiz e Nandes, então, um de cada um, e aí, Richarlison, Gabriel Jesus e Cavani. Então, temos 1, 2, 3, 4 jogadores uruguais e o restante é brasileiro.